Bem mano, Final Fantasy VII Remake é muito, nossa cara, é muito bom, ou bom, depende aí da sua percepção, da sua perspectiva sobre o jogo no geral. Em questão de tempo, eu vou logo colocar isso bem de cara, caso você veja esse jogo, ok, duzentos e lá mais batadas de reais, quanto eu vou receber por isso daqui de entretenimento? Eu devo dizer que em torno de 44 horas, se você fizer todas as side quests e explorar todos os lugares, assim, tipo, explorar, tipo, apreciar e parar um pouquinho e ver e voltar ali e for ali, 45 horas se você fizer tudo. Uma coisa, dica, logo de cara, isso daqui nem spoiler, nem nada, não avance na história se você não tiver feito as oito side quests. Por quê? Por causa que elas, meio que, você não pode fazê-las de novo, você não pode fazer, você não pode voltar, não. Passou no capítulo, passou na história, progrediu nela, as side quests, então, faça como qualquer gamer atualmente. Faça todas as side quests, depois você avança na história. Isso, na minha opinião, em outros jogos, como, por exemplo, eu vou ser criticado por causa disso, The Witcher, ou alguns outros como, sei lá, The Witcher nem quer dizer as side quests em si, Mas, a questão de collectibles, tipo, ir ali, pegar tal coisa e aqueles negócios no mapa e você ir procurar, eu acho mais isso que ficou meio cansativo, pelo menos pra mim, mas, a questão do resto do jogo, nas side quests, eu achei bastante interessante. Aqui, mesma coisa, você vai, pega as side quests, as side quests não são simplesmente você, ah, eu vou ali, fazer não sei o que, e mato 10 monstros. Não muito, não é muito isso, você vai pegando cada um desses personagens, alguns personagens secundários, Eles não são lá muito bem explorados, até porque eles tem cara de NPC mesmo, parece que os desenvolvedores olharam pra eles e dizem, ok, vão mudar o mínimo possível. Outras side quests também são pelos personagens mais interessantes e você progrede e conhece um pouco mais da história deles. E o que é bastante legal, recompensas, vai de várias outras coisas, equipamento e tudo mais. Todas essas coisas. Isso é muito legal. Sabe, agora, vem outra coisa, incorporando isso de side quest, pegando logo o gancho disso tudo, é o que? É que o jogo, ele é Midgard, e é isso. É Midgard, e até em questão de Midgard, ele... Nossa, me desculpe. Se o jogo só tá em Midgard aqui nessa parte, eu não vou dar spoiler nenhum tipo, vai ser tipo uns 10 jogos, pra você ver toda a história, porque eles aumentam muito, muito a história, cara. Aumenta muito, mas não é algo tipo, ah, vamos aumentar botando besteira, ah, vamos aumentar botando... Não, eles pegam personagens que não foram tão bem explicados, nem explorados anteriormente na franquia original, Final Fantasy VII. Pega, expande em cima deles. Pega side quests, expande ainda mais em cima de certo dos personagens. E, na história principal, pega personagens que você queria saber mais, ou outras perspectivas sobre esses mesmos personagens, que explora bastante o negócio do poder gráfico, sabe? Você vê as expressões, você vê coisas mais do tipo. Então você consegue explorar mais, você consegue sentir mais. E acaba com que o jogo, ele dá mais ênfase na história e background, tanto da cidade que você tá, das pessoas ao redor, quanto dos personagens que você interage. É um jogo um pouco mais completo. Eu não tô dizendo que Final Fantasy VII é ruim, nem nada do tipo, mas pela tecnologia e pelo, sabe, a coisa narrativa que você tem ali, o poder que você tinha naquele momento. Passa a ideia, você consegue entender, mas aqui, como eles não fizeram num negócio um pouco mais de tipo, ah, não, vou fazer só encher linguiça, nem nada do tipo. Não. Eles deram realmente fundo e deram perspectiva, tanto a cidade como as pessoas ao redor, a certos acontecimentos dentro do jogo, você sente e tal. Uma das coisas bastante interessantes que eu achei foi que os personagens e NPCs, eles são colocados de certas maneiras que eles não ficam só parados e olhando e não sei o que. Eles ficam fazendo alguma coisa. Então, é algo que eu critico, lógico, de RPGs, JRPGs, né, um pouco mais recentes, em que aparecem um personagem, eles ficam lá parados e, e aí, o que você quer? Não sei o que. E aí, o que você quer ver com as coisas, eles têm suas dificuldades, você vai e conversa com eles e entende mais um pouco sobre a coisa grave que se encontra naquela cidade com certos personagens. personagens e, à medida que a história vai se desenvolvendo, você vai entendendo o que está acontecendo sobre aquilo tudo. Personagens que você vai encontrar ao decorrer da sua aventura, Cloud, Tifa, Barret, Eris. Para quem não conhece e tudo mais, Cloud, fodão, espada, Barret, maluco da metralhadora, Tifa, foda, nossa, mano, porrada, bul, 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 bul. Nossa, mano, inacreditável. Não tem como, próximos capítulos que aparecerem, não ser personagens de game, entendeu? Nossa, eu não quero saber se ela é fraca, ou seja, ah, foda-se, eu vou usar ela e acabou. E Eris, que, Healer e tudo mais, principal, sabe? Lógico que outros personagens também conseguem usar outras habilidades, por causa do sistema de matéria que nós temos aqui, mas não chegamos ainda nessa questão. Olha, quando se, eu posso falar de, comparando os dois, vamos voltar primeiro no sistema de combate. O original é por turnos, você enche uma barrazinha e pum, chega o seu turno, você pum, ataca. Ok, enche a barrazinha, pum, turno, ataca. Aqui é um híbrido daquilo, você tem o seu, ao mesmo tempo, o combate, combate real, que você pode vê-la, sei lá, em Kingdom Hearts, entendeu? Você pá, 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 pá e tudo mais. Ok, mas, quando você tem certas coisas que você tem que selecionar ou mudar até de personagem, o tempo fica meio congela. Não é bem congela, não para completamente, mas ele fica, uh, encaminhando lento e você vai escolhendo certos tipos de habilidades ou certos tipos de coisas. Mas, tem uma barrinha ATB que você usa pra essas coisas, você não simplesmente sai espanando, expande tudo, sabe? Você precisa montar combos, fazer combos, tanto com coisas fracas, ataques fracos, ataques fortes, misturando os dois. Você pode bloquear, você pode esquivar, tem uma magnitude grande de coisas que você pode fazer. Agora, uma das minhas críticas a isso é que você não pode pular. Eu não queria pular nas fases que você vai andando pela cidade, não, eu queria pular no combate. Porque tem alguns inimigos que são voadores e às vezes os personagens pulam e tentam acertar e não conseguem se enfrentar lá. É um pouco frustrativo. Outra coisa em questão de combate, sumons são usados somente em algumas partes do jogo. Você fica, uh, não sei. Mas, lógico, quando você usa o sumon você entende por quê, porque eles são completamente overpower. Calma, cara. Ok. Yeah, mano. Uma das coisas interessantes que eu vi foi nessa, foi algumas horas atrás, na verdade. Ouvi que tem uma, como se fosse uma crítica, entendeu? Não portuguesa, americana mesmo. Não portuguesa, brasileira, americana mesmo. Que diz que a diferença do normal pro fácil é muito grande, entendeu? É muito fácil. Whatever. Entendeu? Se você tá jogando Final Fantasy VII aqui, não faço. Jesus. E outro modo ainda, mano, é o story, se não me engano. Tipo, nossa, deve ser um lixo, entendeu? Então, jogue na dificuldade que é pra ser. Não tem problema nenhum. Nem parte são muito fáceis, nem parte são muito difíceis. Você só tem que prestar atenção no combate e seguir as coisas. Eu acho que qualquer pessoa consegue jogar esse jogo sem morrer. Muitas vezes ou até vezes nenhuma. Tanto contanto que você entenda o sistema de combate. E também a questão de combinações e tal, magias, esse tipo de coisa, sabe? Não é algo super complexo. Não é um sistema de combate também muito complexo. Mas eu acho que ele faz um ótimo trabalho em juntar a galera que gosta de ação, ação, ação. Final Fantasy XV, por exemplo. Que é um lixo. Me desculpe se você gostou, se você jogou. Ah, meu Deus, não é muito legal. Não, você segura um botão e pronto. É ruim, cara. A história. Achei interessante. Tem umas partes legais. Principalmente o completo. Quando você entende a história todinha e tudo mais, eu achei bastante legal. Mas o sistema de combate do Final Fantasy XV é ruim. Eu... Ih, desculpa. É. Agora, esse daqui, não. Ele tem um balanço. Você tem a ação, mas também você tem a estratégia em cima das coisas. Não que seja super complexo. De novo. Não é nada super complexo. Mas é o suficiente para que você fique agarrado. Você... Oh, tem que pensar. É aqui, aqui, aqui. E pum. Fazer. Mas não tirando a fluidez do combate e ação e tudo mais. Muito interessante. Agora, pulando um pouquinho para a questão do cenário como um todo. Graficamente, muito legal. Muito bonito os cenários ao todo. Lógico, se você for procurar defeitos e qualidade ruim em certas texturas, você vai achar pelo jogo todinho. Mas agora, se você está interessado em realmente jogar o jogo e, tipo, ok, joguei o jogo. A única coisa que talvez vai incomodar muita gente é porque tem muitas partes, cara. Que é basicamente um corredor. É um simulador de corredor. Que você vai para frente e é isso daí. Agora, eu acho que o jogo tenta mitigar isso com, tipo, cenários bonitos. Ele tenta mitigar isso com certos personagens falando, a história progredindo. Tenta mitigar isso de uma certa maneira. Porque quando chegou uma parte que eu olhei e, eita, meu irmão, eu já lembrei de Final Fantasy XIII, entendeu? Que é ridículo. É um sistema de batalha bem interessante, mas um jogo lixo. Por quê? Porque é um simulador de corredor. Você vai para frente, você não tem lugar nenhum. Mas aí que tá. Por isso que eu fico entre bom e muito bom. Porque um jogo de Final Fantasy, ele deveria ser um pouco mais mundo aberto. Não que as suas ações, você pode fazer, ah, é sandbox. Não. Você tem um... Você tem uma opção de ir em certos lugares. Mesmo que esses lugares não vá a lugar nenhum. Você tem que seguir a história. Mas você tem a opção de ir em certos lugares. Tem muitos Final Fantasy que fazem isso, sabe? Ele dá um mundo aberto pra que você tente pensar e seguir a história pra poder ir em tal canto. Então, há um corredor, mas você pode sair do corredor pra fazer outras coisas e ver outros lugares. Explorar. Aqui tem uma exploração. Há um elemento de exploração, mas tem momentos. Tem momentos em que é corredor. Você vai ali. A única coisa que você vai fazer é em questão de quê? Ah, segura o triângulo tanto tempo. Faça um minigamezinho pra fazer tal coisa. Empurrar a caixa, aperte o triângulo, aí bum, bum, entendeu? Tem certas coisas que o jogo faz pra matar tempo. Isso dá pra entender, dá pra ver bastante. Mas não ao ponto de que a metade do jogo foi enrolação. Não. Tem momentos que você fica frustrado por causa que tem coisas que... Mano, eu não precisava apertar nada. Era pra simplesmente eu ter apertado X aqui, apertado triângulo aqui, apertado não sei o que aqui. Confirmado esse negócio e ia acontecer e pronto. Não ia fazer mais nada. Mas o jogo, às vezes, ele insiste em trazer você pra um minigame quase. Pode ser assim dizer. Você aperta o botão, faz não sei o que, whatever. Poderia acabar de tirar isso. Não importa. E essa é uma das coisas que não me deixa dar um muito bom no jogo. Porque tem certas coisas que dá pra ver, sabe? Que os caras olharem e... É, mano, eu acho que a gente tem que fazer coisas pro jogador se sentir entretido. E não ficar só assistindo um filme ou assistindo um anime. Enquanto os personagens ficam andando, conversando. Tendo um diálogo e você andando pela cidade e ouvindo as coisas e vendo personagens e vendo situações e entendendo. Você precisa fazer alguma coisa, sabe? Em vez de ficar só parado. O que é interessante. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, é o que não me deixa colocar um muito bom no jogo. Isso também pelo fato de que é capítulo. Entendeu? Isso aqui é o capítulo 1. E é uma das coisas que mais me frustraram. Não por causa que o jogo, ele parece incompleto, completamente. Mas, tipo, se você já jogou Final Fantasy VII, você vai claramente ver que o jogo, tipo... Ué? Acabou? Como assim? Entendeu? Como assim acabou? Como assim? E aí? Que porra é assim, entendeu? Não porque fica insatisfeito pelas horas. Ah, acabou. É tão pouco, entendeu? Que nem com Resident Evil 3 Remake. Não. É mais do tipo... Como assim? Tem mais, cara? História? E agora? Fica uma decepção mais... Eu acho que por causa do fã. Caso você não seja fã de Final Fantasy VII, nunca tenha jogado, nem tenha visto a história, nem nada do tipo. Fica uma ideia, talvez, de que dá pra ir pra mais. Tem mais coisa aqui. Mas não que seja incompleto. É bem estranho, cara. É bem estranho. Eu não fiquei decepcionado com o jogo, mas dá pra ver que eles tentaram, ou na verdade eles estão tentando, fazer um outro modelo de como fazer Final Fantasy. Não a linha main, entendeu? Fazer um Final Fantasy. Esses remakes. Eu acho que por causa do número de detalhes. Porque realmente, cara, se você andar pela cidade e você ver certas localidades, você vê que tem um número de detalhes em certas coisas, alguns NPCs, que são grandes. Então, pra reproduzir isso em um jogo só, ia ser uma tarefa inacreditávelmente, entendeu? Basicamente, foi cinco anos pra fazer esse jogo. Então, pra mais capítulos, sei lá, dois em dois anos, sai um. E do jeito, assim, como eu disse, isso daqui você só vai entender se você tenha jogado os jogos anteriores. Os jogos, eu tô dizendo, Final Fantasy VII, né? Anterior. Quando acaba, você fica tipo, uou! Foi até aqui e pronto, pra acabar o jogo. Quanto tempo não vai ser, cara? Como assim, entendeu? Realmente. É algo inacreditável. Mas, na minha opinião, dá pra fazer os capítulos. Dá pra você expandir dentro desse jogo. Caso você não tenha jogado o Warhammer Fantasy. Warhammer, é... Total War Warhammer. Onde eles pegaram múltiplos jogos. Unirão... Você pode unir todos os jogos e ter um mapa gigante. Sabe? O que é algo bastante interessante. Talvez eles façam isso com Final Fantasy VII. A tecnologia tá aí. Seria algo bem legal, sabe? Assim, me desculpe caso tenha... Você consiga, tipo, pegar a galera me doidando e... Sei lá, festejando aqui. Porque você sabe, né? O negócio quarentena é mesmo que nada. O pessoal bebendo e tudo mais. Fazer o quê? Mas, assim... Pra mim, ele é um jogo completo. Ele... Não é super complexo, mas ele evolui o sistema de batalha, entendeu? Dentro da franquia Final Fantasy. Pra mim, eu acho que todos os... Todos os Final Fantasy daqui pra frente... Se eles forem... Eu aposto que eles vão ser... Em... É... Batalha, em tempo real. Tem que ser desse jeito. Uma... Ou uma visualização melhor dessa. Ou melhorar isso daqui. Final Fantasy VII Remake. Essa é a barra agora. Do sistema de batalha em RPGs japoneses. Entendeu? Não os de... Eu não pode comparar um jogo desse que nem... Com Persona, por exemplo. Sabe? Eu não tô dizendo isso. Mas em... Em RPGs que querem fazer batalhas em tempo real. Tipo, Tales of Destiny. Ou Destiny Vicious Day. É que é... Nossa, mano. É muito. Eu vou falar Tales. Entendeu? A franquia Tales. Porque Tales of Destiny é... Nossa, das antiga, entendeu? Eu... Eu tirei do baú agora a parada. Então... Assim... Não... Na minha opinião. Final Fantasy VII não é o melhor Final Fantasy. O melhor Final Fantasy que tem é o Final Fantasy VI. Em questão de história. É muito. É superior em tudo. Me desculpe. É... Simplesmente é. A única coisa que ele não tem são gráficos. Porque se você fizesse realmente um remake de Final Fantasy VI. Bum. A história pegaria todo mundo. Minha opinião. Entendeu? Mas pra Final Fantasy VII. Eu acho... Que ele é... Bom. Ele não é muito bom. Pelas coisas que eu disse. Ele... A questão do negócio de... De capítulo. E também... A... A questão de que algumas coisas parece que tipo... Hum... Mas como... Jogo no completo. Eu acho que ele vale a pena. Pelo preço. Que você possa pagar. Dependendo da plataforma. Entendeu? O PS4. Talvez ele não se o PC e tal. Agora o PS4. Tem algumas promoções que eu vi assim. Tipo... Você pode comprar o jogo por... 8, 90... 90 não. 188 reais. Um negócio assim. Agora se for digital. Eu indico bastante pra você pegar um amigo. Que tenha também. E vocês dois compram. Entendeu? Porque senão... Nossa mano. Terrível. É gigantemente loucura. Entendeu? Comprar os jogos hoje em dia. De PS4. Sei lá mano. Qualquer jogo assim. Que não seja de computador. Sozinho. 200 reais e tal. Você tem que ser eu. Me desculpa. Você é rico. Yeah. Você é super rico. Entendeu? Então... Yeah mano. É isso aí. Eu... Peguei... E tentei trazer a minha experiência. Tipo... Pura mesmo. Do jogo. Talvez eu tenha deixado algumas coisas pra escapar. Tentei não dar muitos spoilers. Principalmente pra pessoas que não jogaram um jogo original. Mas também tem o fato de que... Caso você tenha jogado o jogo original. A história expande muito. Em cima daquela primeira parte ali. De Midgar. Então... Tirando isso de lado. Valeu. Vocês são demais. Fui, velho. É isso.